Oi amores, tudo certo? Voltei com mais uma resenha capilar E como vocês podem ler aqui no título do vídeo Hoje eu vim falar sobre Alisena, lisos e longos, cresce cabelo Desde que Muriel lançou essa nova versão de Alisena Que vocês me pedem, pedem, foi ótimo Que vocês me pedem, Dene, traz resenha da linha Alisena nova Da linha roxinha, da linha cabelos, lisos e longos Da linha FUN e cresce cabelo da Alisena Traz resenha, traz resenha, traz resenha E a nossa querida loja parceira Mukirina Me enviou este kit aqui, bafônico Para testar e resenhar pra vocês Este aqui é o endereço da loja Mukirina Beauty No box de informações vai estar o link da loja No box de informações vai estar o link da loja Mas os links dos produtos É só vocês clicarem que vocês serão automaticamente Direcionados pra página da loja Então lá vocês podem verificar informações como Cotação de frete, preço e demais informações E utilizando o nosso cupom Denison Diamond Vocês ganham 5% de desconto ao final de sua compra Então vai lá, corre porque a loja Mukirina Tá sempre arrasando, só tem produto bafônico Este aqui é o shampoo, este aqui é o condicionador Ambos vêm com 300ml de produto Essas embalagens são fofas né gente Lindas, maravilhosas Indo por cima da cor do tom que eu amo Todos os tons de lilás e roxo eu adoro Minha cor preferida Também vem a máscara Essa versão aqui é de 500g E vem a coisa mais fofinha né Que é o termoprotetor finalizador Que vem com 100g de produto A marca é cruelty free Não faz testes em animais O shampoo não é liberado pra técnica low pull Condicionador e máscara liberado para no e low pull E finalizador liberado apenas para low pull Dentro do que se trata essa linha Alizena Pra que ela serve, qual a proposta dela? A Alizena é lisos e longos, cresce cabelo Tem como principais ativos o amido de milho Whey protein hidrolisado A marca informa que o crescimento é comprovado De 8,5% a 12,5% Além do crescimento normal dos fios Tem a proposta de acelerar o crescimento saudável Dos cabelos de abrilho e maciez Também tem efeito selante Possui ácidos éticos e aminoácidos Depantenol, óleo de rícino e vitamina A É totalmente livre de sal, formol E livre de tioglicolato de amônia Além desses ativos, a linha é enriquecida com ácido lático E uma série de aminoácidos, gente Isso é muito aminoácidos que tem na fórmula deste produto Desde que esses produtos chegaram por aqui Eu vim fazendo o teste pra trazer uma resenha Com bastante propriedade pra vocês Gente, se meu cabelo estiver meio assanhado É porque o ventilador tá aqui, né? Porque tá muito calor Tá muito quente, muito quente, muito quente Então, enfim Voltando pra resenha A linha tem um cheiro muito parecido com a linha Lisoético Marinha Banana O cheiro da máscara é muito parecido Tipo, muito parecido mesmo É o mesmo cheiro O mesmo cheiro da máscara O shampoo tem um cheirinho mais de uva, tá? Tem um cheirinho que lembra um pouco uva E hoje eu comecei o tratamento lavando meu cabelo com o shampoo Lava meu cabelo por duas vezes com o shampoo Ele tem uma textura bem fluida Limpa bem os fios sem deixar o fio ressecado E isso é muito, muito bacana Na sequência, eu vim aplicando a máscara Essa máscara, diferente da máscara Alizena A galinha cheia, anda ali do lado, né? A galinha diferente... A galinha diferente da Alizena A máscara diferente da Alizena tradicional Ela me dá um efeito de desmairo Desde a primeira aplicação Eu não consigo sentir aquele efeito grosso, sabe? Aquele efeito de cabelo grosso Quando você tá aplicando o produto Eu sinto o cabelo molinho Eu sinto uma textura emoliente Desde a aplicação com essa máscara aqui A máscara tem essa textura aqui bem consistente Não cai do pote Tem uma textura bem bacana E a máscara é de super fácil aplicação Você vai aplicando, o cabelo já vai desembaraçando Automaticamente a máscara que eu tô gostando bastante O pH dela é de 13, é um pH bem selante O tempo de ação dela é de 10 a 20 minutos Então eu apliquei ela em todo o cabelo Fiz uma massagem e aguardei por 20 minutos Após enxaguar a máscara Retirei o excesso de água com a toalha E vim aplicando o condicionador A minha tampinha veio quebrada, tá? Veio meio difícil, assim O meu que quase quebrava a tampinha aqui E não quebrou um pouquinho Lascou um pouquinho aqui a embalagem Eu não consegui abrir Eu tenho que fazer assim pra poder abrir Porque eu não consigo abrir aqui a tampa Essa aqui veio com defeito E o condicionador tem uma textura muito gostosa Também é uma textura bem consistente E o cheiro dele é muito parecido com o estilo da linha Liso Edge Com Maria Banana Muito parecido mesmo, muito parecido mesmo, sabe? Possui os mesmos ativos da máscara Liberado para No e Low Pool No meu cabelo particularmente Eu não sinto muita diferença De aplicar o condicionador após a máscara Assim eu não sinto essa necessidade, tá? Pra mim, aplicando só o shampoo e a máscara Já resolve super E a galinha agora começou na sinfonia dela, né? Ela quer aparecer a todo custo Todo custo, todo custo Ela quer aparecer Deixei por três minutos o condicionador Enxaguei E eu sinto o mesmo efeito de emoliência Desde quando passa o condicionador Desde quando eu enxago É um condicionador muito emoliente Feito o enxago do condicionador Eu vim aplicando o finalizador Que tem ação de termoproteção E também é termoativado Ele tem uma textura muito gostosa Uma textura fluida Que super facilita no momento da aplicação E também tem uma textura bem emoliente É um finalizador que eu particularmente gosto bastante Dêem qual etapa do cronograma Essa máscara se encaixa Essa máscara possui ativos das três etapas do cronograma capilar E bastante ativos de nutrição e de reconstrução Portanto, se você tem um cabelo aí que cresce Porém que quebra muito Ou você não sente o crescimento do cabelo Porque ele está sempre quebrando Essa máscara vai te ajudar Porque ela possui proteínas e aminoácidos Que vão dar conta de reestruturar essa fibra capilar Para que o cabelo não quebre E consequentemente você sinta que o cabelo está crescendo Promovendo o crescimento saudável dos fios Para o meu cabelo eu sinto um efeito de nutri e reparação Eu não sinto que ela vai me dar tanta leveza Quanto a alisina tradicional A linha tradicional ela consegue me dar um efeito de hidro-reparação Eu sinto o cabelo leve Sinto o cabelo muito, muito levinho, muito soft Com um toque de reconstrução Quando eu toco assim no cabelo Eu sinto um toque de reconstrução Já essa máscara aqui Eu consigo sentir o poder da nutrição Sinto um toque de nutrição Uma redução de volume e brilho de nutrição Com um toque da reparação Um toque da reconstrução Quando eu toco no meu cabelo Eu sinto que o cabelo está mais encorpado Sinto que o cabelo está mais reestruturado Está mais forte Então basicamente a diferença que eu sinto Entre as duas linhas é essa A linha tradicional eu sinto o poder de hidro-reparação E a linha lisos e longos Eu sinto o poder de nutri e reparação Lembrando que este é o efeito que dá no meu cabelo Se você testou a linha, comenta aqui embaixo Qual foi o efeito que essa linha deu para o seu cabelo Se for de hidro-reparação Apenas de reparação Apenas de nutrição Enfim, comenta aqui embaixo Qual foi o efeito que ela deu para o seu cabelo Se prestou, se não prestou Se foi um efeito legal Se foi um efeito ruim Se foi um efeito mais ou menos Conta aqui embaixo Qual foi a sua experiência com o produto E gente, o efeito de alinhamento e selagem Que essa linha dá É muito, muito bacana, sabe? Muito bacana mesmo Eu sinto o cabelo mais encorpado Eu consigo sentir bem aparente assim A nutrição e a reparação nos fios Então, amor de Deus, espero que vocês tenham gostado dessa resenha Qualquer dúvida em relação ao produto Deixe aqui nos comentários Está chegando aí agora? Não perde tempo Se inscreve aqui no canal Porque esse canal é muito bacana E será um prazer enorme Tem você aqui pertinho de mim Fazendo parte da família Diamond Sejam muito bem-vindos e bem-vindas O canal é nosso Quer ficar mais pertinho de mim? Quer me seguir meio que em tempo real? Segue no Instagram Arroba Denison Diamond Se inscreve e compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos e amigas Em todas as suas redes sociais Eu ficarei extremamente agradecido Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo Tchau Até o próximo vídeo Tchau